Vai descer um as de luz E andar por onde queiras Pode ser que o sinal Seja a luz na escuridão Com coragem pra voar Acredito em ti, posso ver no teu Por onde vais marcas meu mundo E brilhas ao dançar Girar, girar, voar Tu és amor deste mundo Que é todo teu Se te atravies a sonhar Quando parece alto o muro Vou te acompanhar Dovide em um segundo Que os teus sonhos São feitos pra sonhar Pode ser um as de luz E andar por onde queiras Pode ser que o sinal Seja a luz na escuridão E caia Uma em mil vezes Sempre volta a começar Por onde vais marcas meu mundo E brilhas ao dançar Tu és amor neste mundo Que é todo teu Se te atravies a sonhar Quando parece alto o muro Eu vou te acompanhar Voar, 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 voar E não duvide em um segundo E os teus sonhos Os teus sonhos E o meu mundo Olha o bem, não sou quem você pensa As aparências podem enganar Queria ser a garota dos seus sonhos Ter seu amor por toda a eternidade Mas pelo caminho há um mistério do destino para revelar O que há, o que vê, se usar o coração então a mim você verá Chica-bam-bam-bam, chica-chica-vampiro, chica-bam-bam-bam Chica-bam-bam-bam, chica-chica-vampiro, chica-bam-bam-bam Chica-bam-bam-bam, chica-chica-vampiro, chica-bam-bam-bam Chica-bam-bam-bam, chica-chica-vampiro, chica-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam- Minha vida é de verdade Guiarei teus passos pela noite adentro Serei tua luz na escuridão Porque Amor especial O que é a mais Se você vem com